Sempre alerta escoteiros do Brasil. Eu sou o Alessandro, sou o presidente da Diretoria Executiva Nacional da UEB. E eu quero convidar cada grupo escoteiro, cada sessão escoteira autônoma a participar no próximo dia 20 de maio da primeira edição do Educação Escoteira. Uma grande ação escoteira onde estaremos presentes em escolas em todo o Brasil, com a oportunidade de mostrar o escotismo à comunidade escolar, realizando atividades relacionadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Desse modo, seremos conhecidos e reconhecidos como uma instituição importante no contexto da educação brasileira. Conto com a sua participação. Você não pode ficar de fora. Olá, sou o João Armando, sou o presidente do Comitê Mundial do Escotismo e aqui tínhamos convidado para uma atividade chamada Educação Escoteira, que vai ocorrer no dia 20 de maio, no qual os escoteiros estarão por todo o país, nas escolas de todo o país, a realizar um monte de projetos e vocês não podem falhar. Portanto, espero contar com vocês nesse projeto. Olá, sou o Fernando Brodeschi, membro do Comitê Escoteiro Mundial e quero fazer um convite a vocês. No próximo dia 20 de maio, vai ser realizado o primeiro Educação Escoteira. Nesse dia, estaremos em escolas espalhadas por todo o país, com jovens e crianças, fazendo atividades, desenvolvendo projetos para que todos juntos possamos construir um mundo melhor. Não deixe de participar. Oi, eu sou o Ricardo Stuber, presidente do Comitê Escoteiro Interamericano e gostaria de convidá-los a participar do primeiro Educação Escoteira no dia 20 de maio. Escoteiros do Brasil farão atividades em escolas por todo o país e você não pode ficar de fora dessa. Junte-se a nós. Olá, que tal? Eu sou Raul Sánchez Baca. Estamos aqui em Houston, terminando a conferência Escoteira Interamericana. Quero informar-les que este próximo 20 de maio, haverá uma grande mobilização escoteira por a educação. Os escoteiros do Brasil invadirão as escolas e você precisar de estar aí.